Barato é no barateiro, atacado em varejo, é no barateiro, é em Jundiaí gente, vem pra Jundiaí, olha o capô, antes de falar promoção, comandante, 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 comandante chegando. Corta na 18, meu filho, vamos falar preço, olha o capô do 1 no 03, isso é do Palio. Palio? É, olha o do Palio, do 01 somente 369. Muito barato, olha o para-choque dele, 86, vamos lá, olha o paralama, olha o paralama 126,50. É muito barato, olha o capô do G3, vê que preço maravilhoso. 334, é muito barato, olha o paralama 119, tudo importado, olha só, 79, é muito barato, olha que loja linda, meu irmão, todo mundo investindo no automóvel, tem lugar mais barato que o barateiro? Não encontra, em lugar nenhum, barato o ano inteiro, é aqui no barateiro. É muito barato demais, olha o macaco, quanto que é o macaco, meu filho? R$ 1,95 na promoção, é muito barato, fala. Essa aqui não tem febre amarela. É isso mesmo, vamos falar o endereço, Rua Jair Pérez? 305. E o telefone é 011? 458-770-22. E o site? Barateiroacessórios.com.br. E você também para? O Barateiro. A loja que ama você, vem para o Barateiro você também, vem, vem, junte aí, vem. O barateiro? E aí?